Rodrigo Elvis A mulher que eu amo me mandou embora O seu garçom me diz o que é que eu faço agora O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Ela destruiu todos os nossos planos Resolveu morar com o tal de Fernando E eu estou aqui, estou me embriagando E ainda estou chorando Aqui no bar só uma mesa E o copo de cerveja é minha companhia E o porteiro tá lá fora Tá na portaria pra eu não entrar A mulher que eu amo me mandou embora O seu garçom me diz o que é que eu faço agora O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Ela destruiu todos os nossos planos Resolveu morar com o tal de Fernando E eu estou aqui, estou me embriagando Ela destruiu todos os nossos planos Resolveu morar com o tal de Fernando E eu estou aqui, estou me embriagando Ela destruiu todos os nossos planos Resolveu morar com o tal de Fernando E eu estou aqui, estou me embriagando E ainda estou chorando Rodrigo Elvis Rodrigo Elvis Um dia nessa casa Eu me pego a pensar Olho sua fotografia E começo relembrar Era tudo tão perfeito Quando a gente começou Mas foi tudo de repente O nosso amor acabou E depois de vinte anos Quase tudo construído Você fala que não quer viver comigo Não acreditei Pensei que fosse só uma brincadeira Mas quando olhei a sua mala cheia Bateu tristeza naquele momento E eu percebi Que o amor acabou faz tempo E eu ali tentando alimentar Um sentimento E depois de vinte anos Quase tudo construído Você fala que não quer viver comigo Você fala que não quer viver comigo Não acreditei Pensei que fosse só uma brincadeira Mas quando olhei a sua mala cheia Mas quando olhei a sua mala cheia Bateu tristeza naquele momento E eu percebi que o amor acabou faz tempo E eu ali tentando alimentar Um sentimento Não acredito Não acredito Não acreditei Pensei que fosse só uma brincadeira Mas quando olhei a sua mala cheia Bateu tristeza naquele momento E eu percebi Que o amor acabou faz tempo E eu ali tentando alimentar Um sentimento Rodrigo Elvis Rodrigo Elvis Tirei minhas coisas do apartamento Já não aguento mais tanto sofrimento Vou viver minha vida do jeito que eu quiser Vou procurar alguém pra me fazer feliz E que queira aquilo que eu sempre quis É o que eu espero Depois não venha dizer que eu que fui o culpado De todas essas brigas que cê tem causado Que é mentira Que é mentira Vou procurar alguém que me ame de verdade E que compreende a minha felicidade E que queira aquilo que eu sempre quis Vai se arrepender Vai se arrepender Quando vê eu com outra na rua Deixando outra boca pra esquecer a sua Vai bater arrependimento aí Depois não venha dizer que eu que fui o culpado De todas essas brigas que cê tem causado Que é mentira Que é mentira Que é mentira Vou procurar Vou procurar alguém que me ame de verdade E que compreende a minha felicidade E que queira aquilo que eu sempre quis Vai se arrepender Vai se arrepender Vai se arrepender Quando vê eu com outra na rua Deixando outra boca pra esquecer a sua Vai bater arrependimento aí Rodrigo Valdes Rodrigo Valdes Tá avançando demais Em território inimigo O meu coração só quer paz Você vem com esse suízo Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu ganho De novo nesse seu campo minado E esse coração tá na linha de tiro E o alvo não aguenta O batom vermelho com verde e o preto Você me arrepenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro Você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Daí sou todo seu Daí sou todo seu Tá avançando demais Em território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esse suízo Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu ganho De novo nesse seu campo minado E esse coração tá na linha de tiro E o alvo não aguenta O batom vermelho com verde e o preto O batom vermelho com verde e o preto Você me arrepenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo E esse coração tá na linha de tiro Você nunca erra Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Daí sou todo seu 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 Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer? A porta do bar abaixando, gastando no toque Já vamos fechar, não sei se me finge Suze vaso daqui, procuro tubar A chave do carro na mesa, o celular na mão Quase sem bateria, e é desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de que ir? Rodrigo Alves Rodrigo Alves É, agora tá com tempo pra me escutar Eu não vou insistir se querem, então vá Sei que pisei na bola, estou arrependido Continuar assim, amor, não faz sentido Sei que eu errei, mas me iludou Já não aguento mais a falta de amor Estou caindo fora, muito arrependido Continuar assim, amor, não faz sentido Pode ficar Quem vai soar? Depois não venha me dizer Que você se arrependeu Pode ficar Vai ser tarde demais Quando você se arrepender E querer voltar atrás É, agora tá com tempo pra me escutar Eu não vou insistir se querem, então vá Sei que pisei na bola, estou arrependido Continuar assim, amor, não faz sentido Sei que eu errei, mas me iludou Já não aguento mais a falta de amor Estou caindo fora, muito arrependido Continuar assim, amor, não faz sentido Pode ficar Quem vai sou eu Depois não venha me dizer Que você se arrependeu Pode ficar Vai ser tarde demais Quando você se arrepender E querer voltar atrás Pode ficar Quem vai sou eu Quem vai sou eu Depois não venha me dizer Que você se arrependeu Pode ficar Vai ser tarde demais Quando você se arrepender E querer voltar atrás Rodrigo Se lembra quando você foi embora e me deixou aqui Nesta solidão Agora volta chorando Desiludida Pedindo meu perdão Tenho medo de te aceitar de novo E repetir tudo outra vez Minha mente se lembra Mas meu coração Quer te amar mais uma vez E tá coração termoso Não tem jeito, não Ainda existe em te querer E tá coração termoso Não tem jeito, não Ainda existe em te querer Se lembra quando você foi embora e me deixou aqui Nesta solidão Agora volta chorando Desiludida Tô pedindo meu perdão Tenho medo de te aceitar de novo E repetir tudo outra vez Minha mente se lembra Mas meu coração Quer te amar mais uma vez E tá coração termoso Não tem jeito, não Ainda existe em te querer E tá coração termoso Não tem jeito, não Ainda existe em te querer E tá coração termoso Não tem jeito, não Ainda existe em te querer E tá coração termoso Não tem jeito, não Não tem jeito, não Ainda existe em te querer Rodrigo Elvis É mais que difícil Ter que inspirar a presença de alguém Que é sem sentimentos E que não quer aprender com ninguém O mundo é assim Pessoas vem e vão E tudo que eu quero é sentir você em mim Posso lhe avisar Sem acabar Que eu vou lutar por esse amor Que custe o que custar Vou te esperar Pra provar que nada disso acabou Sei que sou capaz Ainda digo mais Nosso romance apenas começou Custe o que custar Vou te esperar Pra provar que nada disso acabou Eu sei que você vai Você vai ver Você vai ver que é capaz É mais que difícil Ter que inspirar a presença de alguém Que é sem sentimentos E que não quer aprender com ninguém O mundo é assim Pessoas vem e vão E tudo que eu quero é sentir você em mim Posso lhe avisar Posso lhe avisar Sem acabar Que eu vou lutar por esse amor Que custe o que custar Vou te esperar Pra provar que nada disso acabou Sei que sou capaz Ainda digo mais Nosso romance apenas começou Custe o que custar Vou te esperar Pra provar que nada disso acabou Eu sei que você vai Você vai ver que é capaz Rodrigo Elvis Rodrigo Elvis Já estou pensando em outra direção Tô tentando te tirar do coração E não consigo Todo dia só pensando em você Todo dia tô maluco pra te ver E não consigo Será que foi engano de nós dois? Por que que não deixamos pra depois? Duvido Duvido Que ele seja bem melhor que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Mas eu duvido Duvido Que você já não me ama mais E a nossa história já ficou pra trás Mas eu duvido Duvido Será que foi engano de nós dois? Por que que não deixamos pra depois? Por que que não deixamos pra depois? Duvido Que ele seja bem melhor que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Mas eu duvido Mas eu duvido Duvido Que você já não me ama mais E a nossa história já ficou pra trás Mas eu duvido Duvido Que ele seja bem melhor que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Mas eu duvido Mas eu duvido Duvido Que você já não me ama mais E a nossa história já ficou pra trás Mas eu duvido Duvido Rodrigo Elves Rodrigo Elves Rodrigo Elves Rodrigo Elves Pode ser de noite Pode ser de dia A hora que cê quer Você tem minha companhia Pode ser no quarto Pode ser na cozinha A hora que cê quer Você tem minha companhia Só depende de você Que não pensa mais em nada Só pensa em forró Só quer curtir balada Quando chega sexta-feira Desce lá pro barraquinho Um litro de carote Uma garrafa de fim Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Não vou lembrar de você Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Até o dia amanhecer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Não vou lembrar de você Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Até o dia amanhecer Pode ser de noite Pode ser de dia A hora que cê quer Você tem minha companhia Pode ser no quarto Pode ser na cozinha A hora que cê quer Você tem minha companhia Só depende de você Que não pensa mais em nada Só pensa em forró Só quer cultivar Quando chega sexta-feira Desce lá pro barraquinho Um litro de carote Uma garrafa de fim Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Não vou lembrar de você Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Até o dia amanhecer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Não vou lembrar de você Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu quero é beber Até o dia amanhecer Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Sei que estou errado Sei que estou errado Mas você me faz bem Não vou no salém Se ela já não me acorda Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz solinho E elogia a minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Ah Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Rodrigo Alves Desculpa Não é um desenho no céu Obrigado.